A falta de tratamento de esgoto é comum na zona rural e as consequências são graves tanto para a natureza quanto para a saúde dos agricultores. A Embrapa pesquisou uma solução prática e barata e criou uma estação de tratamento de esgoto coletiva, como conta a Caroline Dunley. A beleza das orquídeas contrasta com o esgoto da cozinha que corre a céu aberto. Minha preocupação com esgoto é grande, porque ele dá muitos germes, dá muita mosca. O pessoal que vem comprar as flores, comprar as produções, passa aqui assim e vê, é feio. A água com sabão e gordura encharca o solo sem qualquer tratamento. As bananeiras não dão conta de absorver o que vem da pia. Já o esgoto do banheiro vai para um buraco na terra. A dona Marlene mora no núcleo rural São José, que fica em Planaltina, no Distrito Federal. Aqui ela cultiva mais de 5 mil vasos de orquídea, que rendem cerca de mil reais por mês. O dinheiro mal dá para pagar as contas, pouco sobra para investir no sítio. Ela nunca conseguiu, por exemplo, dar um destino adequado para o esgoto da casa. Para se construir uma fossa, fica muito caro. Fica em torno de 3 a 4 mil, então para a gente ainda não dá para a gente construir essa fossa. A fossa a que a dona Marlene se refere é a chamada fossa séptica, uma unidade doméstica de tratamento de esgoto que filtra os resíduos do banheiro e da cozinha antes que eles retornem à natureza. Das 80 famílias que vivem aqui no núcleo rural São José, apenas duas contam com esse sistema. A maioria tem só a chamada fossa negra, o tal buraco no solo para onde são levados os dejetos do banheiro. No sítio da dona Sueli e do seu Francisco, já são 30 anos assim. A primeira fossa negra estava lá quando eles chegaram na comunidade. Nesta casinha, funcionava o banheiro da família. Aqui ficava uma privada e os dejetos caíam direto no buraco. Para ir ao banheiro tinha que vir aqui fora. Tinha que vir aqui fora. Isso foi uns 12 anos, mais ou menos, nessa vida. Até que a gente conseguiu fazer, construir uma casinha aos poucos, né? Era pequenininha, aí a gente foi crescendo ela aos poucos, até chegar hoje onde vocês viram aqui. Hoje eu tenho minha casa, tenho dois banheiros, mas foi tudo muito sofrido. Hoje, uma outra fossa negra interliga os banheiros da nova casa. Foi seu Francisco mesmo quem construiu. Só marquei o lugar, né? Aí cavei, fui cavando até, deu uns 3 metros, 3 metros e meio, porque aí não deu mais para jogar, estava fora, né? Fui sozinho. Aí eu parei, calcei, instalei o vaso para ela, né? E foi isso aí. E essa é a realidade na maior parte das propriedades rurais do Brasil. 64% delas ainda usam fossa negra. 16% despejam esgoto direto em rios e lagos. Outros 16% têm fossa séptica. E 4% são atendidas pela rede de esgoto. Na fossa negra, os dejetos podem entrar em contato com o solo. Normalmente, há apenas paredes e base de tijolos para a terra não ceder. Um risco para o meio ambiente e para a saúde das pessoas, que podem sofrer com doenças como cólera, hepatite, diarreia. A falta da fossa séptica está diretamente ligada à contaminação do esfolo freático, contaminação do solo superficial. A própria saúde do trabalhador é um ponto muito importante, porque se você não tem saneamento baixo, não tem um tratamento de esgoto adequado, o risco de você ter doenças, risco à saúde, no caso, ele é afetado. O Brasil tem um plano nacional de saneamento rural que começou a ser feito em 2014. Ficou pronto em 2019. O problema, segundo a arquiteta Lisa Maria Andrade, professora da Universidade de Brasília, é que as políticas públicas propostas não saíram do papel. Nós temos uma política muito boa para saneamento rural. Só que falta investimento, falta linha de crédito, para que novas tecnologias sociais sejam testadas. É um direito humano o acesso à água e saneamento. Então, se a gente não tem isso, a gente não está cumprindo com as condições de saúde do ambiente. Para ajudar a mudar essa realidade, pesquisadores da Embrapa desenvolveram um modelo de estação de tratamento de esgoto para atender as comunidades rurais. É um sistema fácil de fazer, de baixo custo, e pode levar saneamento básico para as regiões mais distantes do país. Toda essa estrutura foi criada pelo engenheiro ambiental Carlos Eduardo Pacheco e financiada pelo IICA, Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, parceiro na pesquisa. O objetivo é principalmente atender comunidades rurais isoladas e também povos tradicionais, como indígenas e quilombolas. Sendo que, em condições de campo, nós esperamos que ela consiga atender em torno de 500 habitantes. A ideia é que uma única estação seja capaz de tratar o esgoto de toda a comunidade. O modelo é uma alternativa à fossa séptica, em que cada casa deve ter a sua. De acordo com um pesquisador, a primeira vantagem do sistema coletivo é o preço. Tem um custo hoje aproximado, variando entre 60 e 80 mil reais. É possível se fazer essa instalação por meio de mutirões na comunidade, o que reduziria bastante o custo de instalação. Ou tem também a possibilidade de contratação de empresas especializadas para fazer a implantação. O projeto piloto funciona na Embrapa Hortaliças, que fica em Samambaia, também no Distrito Federal. Hoje, todo o esgoto da unidade é tratado aqui. O ideal é que o sistema seja instalado na parte mais baixa do terreno, para que a própria ação da gravidade faça o transporte dos dejetos das casas até a estação. São quatro fases de tratamento. Na primeira, o esgoto bruto de banheiros e cozinha passa por três tanques de limpeza, que retém a gordura e também materiais sólidos maiores, como papel higiênico, folhas. É uma limpeza física e que tem como principal objetivo retirar todo o material que possa atrapalhar, de alguma forma, o sistema de tratamento biológico. O tratamento biológico é a segunda etapa do processo e ocorre dentro dessas caixas d'água. Aqui, micro-organismos presentes no próprio esgoto fazem a decomposição da matéria orgânica, como fezes e urina. Depois, a água passa por quatro barreiras de brita e areia, que vão ficando cada vez menores e mais finas. É uma filtração que é feita de maneira muito vagarosa e, com isso, aumenta-se a eficiência da retirada dos materiais sólidos e dos micro-organismos, principalmente dos vermes. A água entra sempre por baixo, vai subindo à medida que ela vai sendo filtrada e sai por cima. E aí vai passando de caixa em caixa, seguindo esse fluxo, entrando por baixo e saindo por cima. Por fim, vem a cloração. Nós podemos utilizar cloro de piscina ou cloro para poço artesiano e, dessa forma, a gente obtém esta água ao final do sistema de tratamento. Nós temos aqui uma amostra para fazer a comparação e essa é a água que entra. E é uma água realmente bem mais suja do que essa água limpa em decorrência de todo o processo de filtração que nós fizemos. Numa rápida análise de turbidez, a resposta tão esperada. Ele está nos mostrando aqui que 100% da luz que passa sobre a água está chegando ao detector. Isso indica uma ausência de sólidos na água. Mas os pesquisadores quiseram ir além. Por que não usar essa água tratada na produção de alimentos? O resultado está aqui no campo. Os pés de alface irrigados já estão com 30 dias de plantio e, pela aparência, saudáveis. O que a gente percebe aqui é uma planta verde grande, com folhas bem formadas, indicando que nós temos realmente uma água de boa qualidade sendo utilizada para a produção. A recomendação é a irrigação por gotejamento. Assim, a água tratada não entra em contato com as folhas. Algumas hortaliças, como por exemplo as hortaliças folhosas, elas são muito susceptíveis à contaminação. Resultados positivos para essas culturas agrícolas podem indicar uma potencial tecnologia para ser utilizada em outras culturas. Para garantir a segurança do consumidor, tanto as alfaces colhidas quanto a água usada para irrigação estão sendo testadas em laboratório. A análise da água é comandada pela bióloga e pesquisadora da Embrapa, Mariana Fontenelle. O principal teste avalia a presença de coliformes, ou seja, se tem ou não resíduo de fezes na amostra. A água coletada na etapa final, a gente obteve o resultado de ausência de coliformes. Então, a gente obteve 100% de eficiência na descontaminação biológica. A avaliação das hortaliças fica a cargo da agrônoma Lucimeire Pilon. Todos os resultados para a presença de salmonela deram negativo, como determina a lei brasileira. Para outros tipos de contaminação, os testes ficaram dentro do permitido. Isso é natural. Encontramos contaminações mínimas. Então, são alfaces seguras para o consumo. Não oferecem risco à saúde. Está aí um uso sustentável do esgoto. Ele deixa de poluir o ambiente e de causar doenças. A água tratada ainda pode ser usada na pequena agricultura. O alimento vai para a mesa e reforça a dieta do produtor. Além disso, uma possível fonte de renda, comercializando o excedente de produção. Os estudos começaram há um ano. Embrapa e parceiros já fazem planos para levar a estação de tratamento e mais saúde para outras localidades. Uma delas seria justamente o Núcleo Rural São José, onde vivem Dona Marlene, Seu Francisco e Dona Sueli. Em cheia seria bom demais, né? A beleza. Seria um sonho realizado. A Embrapa pode mandar mais informações sobre essa estação de tratamento. O endereço na internet é embrapa.br barra fale traço conosco. A Embrapa pode mandar mais informações sobre essa essação de tratamento.